Olá a todos e a todas, começamos agora a parte final do nosso curso de História da Filosofia Moderna I. Em nossos últimos encontros nós estivemos ocupados com a discussão da filosofia cética de David Hume. Vimos as várias maneiras por meio das quais o ceticismo humeano aparece, várias questões relativas, por exemplo, ao conhecimento causal, nosso conhecimento empírico, nosso conhecimento baseado na razão demonstrativa, nosso conhecimento que diz respeito aos objetos do mundo externo, a existência de uma mente, a existência da identidade pessoal. Vimos as diversas maneiras, portanto, os diversos aspectos que o ceticismo moderno, do ceticismo humeano assume na modernidade. Agora nós iniciamos, nessa parte final do nosso curso, na unidade 3, nós iniciamos o estudo de uma das respostas, respostas filosóficas ao ceticismo humeano que surge na modernidade, mais exatamente a resposta de Thomas Reed ao ceticismo humeano, que é uma resposta a partir do senso comum. Mas antes de me dedicar, antes de começar a falar mais detidamente sobre esses aspectos relativos ao que é o senso comum em filosofia, ou de que maneira o senso comum poderia ser utilizado para se refutar o ceticismo humeano, eu começo com uma breve biografia do autor. Então, Thomas Reed nasceu em abril de 1710, em Strone, na Escócia, em uma família de orientação presbiteriana. Thomas Reed, além de filósofo, além de professor de filosofia, o Reed foi, por algum tempo, pastor presbiteriano. Então, ele é um desses autores modernos envolvidos com o ofício eclesiástico. Então, em algum momento, nesses nossos encontros, eu pretendo esclarecer como a filosofia, como esses pressupostos religiosos, esses pressupostos não, como a fé, como a religião de Reed, não influencia determinantemente em seu pensamento. Mas isso fica para um momento posterior. Em 1922, entrou numa Risco College, na Berlim, para cursar filosofia. Então, George Turnbull, filósofo e teólogo escocês, à época uma celebridade, vai influenciar profundamente os estudos de Reed nesse período. Foi Turnbull, que era um berkeleano, um seguidor da filosofia e materialista do George Berkeley, quem atraiu sua atenção para o estudo da mente humana e para a filosofia de George Berkeley. Então, ficamos... os primeiros esforços intelectuais filosóficos de Reed são no sentido de adotar a filosofia berkeleana, o imaterialismo que nós estudamos em alguns de nossas aulas, tempos passados. Em 1926, o Reed se forma numa Risco College, ainda como um berkeleano, adepto do imaterialismo de Berkeley. Em 1933, ele se torna bibliotecário numa Risco College, tendo a oportunidade de estudar as obras de Newton e Locke. Então, tal como Locke, tal como Berkeley, tal como Hume, nós vimos que vimos um pouco mais de perto, o Reed é um newtoniano no sentido de um adepto do método experimental de raciocínio. Então, a filosofia do Reed, em sentido amplo, ela é uma filosofia empirista. Por quê? A seu ver o filósofo da mente, que é o que ele pretende fazer, um filósofo da mente deve seguir aquele método que o Newton aplicou no estudo dos fenômenos naturais. Os filósofos devem empregar aquele mesmo método no estudo da mente humana. Isso como o fez Locke, o fez Berkeley, o fez Hume. Então, o Reed está inserido nesse período da história da filosofia. É filho desse espírito moderno de aplicação do método experimental de raciocínio. Então, talvez o acontecimento mais notável desse período, enquanto o Reed era bibliotecário no Marisco College, foi a leitura do Tratado da Natureza Humana, que vai determinar profundamente a sua vida intelectual. Por quê? Lembrando que ele havia adotado os princípios da filosofia berkeliana, assumido o imaterialismo como a solução para se enfrentar como a verdadeira filosofia. Mas esse livro, diz-nos o Alexander Campbell Fraser, que é o biógrafo no século XIX, que foi o biógrafo do Reed. Este livro, que professa explicar a natureza humana, ou seja, o livro do Hume, como um fato no universo, conduz à paralisia final da inteligência humana em uma dúvida universal. Esta paralisia acordou Reed para a sua vida intelectual. Ele estava entre os primeiros na Europa a ver o significado da compreensão hillmiana da condição humana. Ele encontrou nelas raízes profundas do agnosticismo moderno. Então isso nos diz o Fraser, biógrafo do Reed, sobre o impacto que teria tido a leitura do Tratado da Natureza Humana na vida intelectual do Reed. Então ele percebe, ali ele encontra uma filosofia extremamente perniciosa, em vários sentidos. Uma filosofia que ameaçaria, a seu ver, ameaçaria a moral, primeiro, ameaçaria a ciência, ameaçaria a moral, ameaçaria a religião, por colocar em dúvida a existência de Deus, a vida em sociedade. Então a filosofia do Reed, tal qual o Reed a entende, ela é profundamente perigosa, dado o seu ceticismo, que na leitura do Reed seria um ceticismo radical. Então ali o Hill me mostra como não podemos ter evidência de conhecimento algum, nem matemático, nem nas ciências naturais ou nas ciências empíricas, não podemos ter conhecimento baseado na razão, não podemos ter conhecimento baseado na memória, não sabemos se existe uma mente, não sabemos se existem outras mentes, não sabemos se existe um mundo de objetos externos, não sabemos se há um certo ou errado na moral. Então, da leitura do Tratado da Natureza Humana, essa foi a compreensão que Reed teve. Então ali há um ceticismo radical, um ceticismo absoluto, que seria pernicioso em todos os âmbitos da vida humana. Mas em 51, Reed é admitido no King's College em Aberdeen, para se tornar então professor universitário. Em 58, ainda motivados, esses autores motivados pela filosofia cética de Hillman, eles criam na velha Aberdeen, a Aberdeen Philosophical Society, ou Wise Club, que perdurou de 58 a 73. Então ali, essa sociedade de filósofos, de autores, estavam discutindo várias questões filosóficas, se reuniam semanalmente para discutir questões filosóficas, muitas delas dedicadas ao exame da filosofia cética de Hillman, que esses autores entenderam também, assim como Reed, como extremamente perniciosa, muito perigosa, dado a radicalidade do ceticismo ali apresentado. Em 63, Reed aceita a Cátedra de Filosofia e Moral na Universidade de Glasgow, que uma cátedra já muito famosa por ter sido ocupada pelo Francis Hudson, pelo Adam Smith, e que mais tarde viria a ser ocupada pelo Adam Ferguson, outro filósofo do senso comum que tem certa celebridade. Então, um tanto quanto famoso. Então, é uma cátedra de filosofia bastante importante e Reed a assume. E em 64, no ano seguinte, ele publica a sua primeira grande obra, que é a investigação sobre a mente humana a partir dos princípios do senso comum. Ele permanece ali até 1785, quando se ausenta, encerra as suas atividades acadêmicas ou docentes para se dedicar à redação das suas duas últimas obras, os ensaios sobre os poderes intelectuais do homem e os ensaios sobre os poderes ativos do homem. Ele veio a falecer em 1796, aos 86 anos depois de uma vida profundamente dedicada à filosofia. Então, antes de mais nada, eu gostaria de observar que Reed é conhecido como um dos fundadores da filosofia do senso comum escocesa, uma suposta escola do senso comum de autores na Escócia, que se dedicaram a resposta do ceticismo, não só o hillmiano, mas o que eles entendem como sendo o ceticismo que vigora em toda a filosofia moderna. E esse conjunto de autores se dedica a responder o ceticismo a partir do senso comum. Uma nota histórica é que o Reed teria sido o primeiro desses a compor uma grande obra a partir do senso comum, que foi a investigação, e influenciados pela tentativa de Reed de responder à filosofia cética de Hillman a partir do senso comum, esses autores também fizeram suas contribuições. Alguns deles, James Oswald, que escreve uma obra de 68, um apelo ao senso comum em favor da religião. James Bitt, um pouco mais célebre, que publica a sua mais célebre obra, é um ensaio sobre a natureza e a imutabilidade da verdade. O Adam Ferguson, sobre o qual eu já falei, que também tem débitos com a filosofia do senso comum. E o Dougal Stewart, também escreve em 92, mais tardiamente, os elementos da filosofia da mente humana. Essa corrente de filosofia do senso comum, ela vai ser extremamente importante no século XIX, na França, nos Estados Unidos, vai influenciar na França autores como Victor Cousin, e nos Estados Unidos autores como Pierce, mas foi profundamente, é uma corrente de filosofia, esses autores do senso comum foram extremamente influentes no século XIX. E no século XX, muitos desses caíram no esquecimento, e é o caso do próprio Thomas Reed, cujo interesse em sua filosofia retornou apenas na segunda metade do século XIX. Então, os trabalhos sobre a filosofia reediana começaram a reaparecer na academia, nas universidades, a partir de 1970, 1980, nós já temos alguns livros, e hoje nós estamos num momento muito profícuo para o estudo da filosofia do Reed. A minha tese de doutorado, por exemplo, foi escrita sobre a filosofia do Reed, uma das primeiras no Brasil, tanto quanto seis, existe uma ou duas, além da minha, até agora. Então, o interesse sobre a filosofia do Reed tem ressurgido, sobre a filosofia do senso comum, obras dedicadas à filosofia reediana, à filosofia do senso comum. Curiosamente, esse movimento, a título de curiosidade, é justamente o contrário no que diz respeito à filosofia riumiana. Se no século XIX, a filosofia do senso comum e Thomas Reed foi muito influente na França e nos Estados Unidos e em toda a Europa, a filosofia do Reed caiu no esquecimento no século XIX e apenas no início do século XX é que voltou a ser estudada, ao passo que a filosofia do senso comum e a do Reed, em específico, caiu no esquecimento. Então, enquanto no momento do ressurgimento do interesse pela filosofia do riumi, a filosofia do senso comum até então célebre, o interesse começou a cair. Mas, assim, é claro que falar em uma escola escocesa do senso comum é um tanto polêmico, complicado, porque cada um desses autores trabalha com uma noção distinta de senso comum. Então, não há uniformidade, não há exatamente um conjunto de autores que estão pensando da mesma forma, para que se possa dizer que há uma escola escocesa do senso comum no sentido rigoroso, mas o fato é que na história da filosofia nós temos um conjunto de autores que, a partir de Reed, começaram a filosofar sobre o senso comum ou a partir do senso comum e esses são alguns deles. Vamos nos dedicar principalmente à filosofia do Reed. Então, escola escocesa do senso comum, há historiadores de filosofia que questionam a existência dessa escola. Então, por exemplo, já havia no século XVIII autores, inclusive na Escócia, que desenvolviam filosofias a partir do senso comum. Isso, na verdade, apesar de estar escrito XVIII, é XVII. Nós temos o Luiz Antônio Verney, em Portugal, por exemplo. Nós temos um filósofo português do senso comum, anterior ao Reed. Temos na França o Claude Bouffier, também no século XVII, e temos também o Fenelon, outro autor do francês, que também está fazendo filosofia do senso comum antes do Reed. E, além disso, além de autores que precedem a suposta escola escocesa, não há uma noção unívoca de senso comum entre esses autores. Mas o fato, o que é importante do ponto de vista da história da filosofia é que há um grupo de autores que desenvolveram seu pensamento, seguindo Reed, como uma resposta ao imaterialismo de Berkeley e à filosofia cética de Hume. Então, se o Reed foi até certo ponto da sua vida intelectual, foi um berkeleano, com a leitura do Tratado da Natureza Humana, ele decide abandonar a filosofia de Berkeley, passando a compreender como cética, tendo compreendido a filosofia humeana como radicalmente cética, e pretende, assim, fundamentar, estabelecer uma filosofia, uma nova forma de filosofar que faça frente ao imaterialismo berkeleano e ao ceticismo humeano. Então, começamos. Essa é, grosso modo, uma breve introdução. Essa introdução ao pensamento, à história da filosofia do senso comum é importante que é algo que não está presente nos manuais de filosofia, que em geral esquecem os autores do senso comum. Então, lembram-se tão somente da resposta que o Kant oferece ao ceticismo humeano. Então, da filosofia humeana, nós teríamos, teria surgido, em algum sentido, a filosofia transcendental de Kant na Alemanha, ainda no século XVIII, mas, e os manuais de filosofia esquecem que, também, na Escócia mesmo, na própria Escócia, onde Hume teria escrito, teria vivido, não só nascido, nós temos uma resposta imediata ao ceticismo humeano, que é a filosofia do senso comum, principalmente a resposta do Reed. Então, diante do ceticismo humeano, nós temos, pelo menos, duas correntes surgindo. A filosofia alemã, ou o idealismo transcendental de Kant, Fichte e Schelling. E temos, por outro lado, a escola do senso comum de Thomas Reed, James Oswald, James Bitt, Dugald Stewart. Então, por isso, essa breve introdução ao que é, contextualizando o que é essa tal filosofia do senso comum, o que é essa escola de filosofia do senso comum, que, como disse, pode não ter existido uniformemente um conjunto de autores que tenham pensado em sintonia sobre o que é o senso comum, ou a partir do senso comum, mas eles todos tinham, mais ou menos, esse objetivo em comum, que era responder à filosofia de Berkeley e à filosofia de Hume. Então, começo agora, vamos nos deter um pouco mais pausadamente sobre a obra reediana. Nós começamos pela leitura da dedicatória, da investigação sobre a mente humana a partir dos princípios do senso comum. Então, como eu havia dito, o Reed publica três grandes obras em sua vida. Então, em 1764, ele publica essa investigação, que de agora em diante chamarei apenas de investigação sobre a mente humana a partir dos princípios do senso comum, que é uma obra em que ele se dedica principalmente ao exame do modo como a mente humana perceberia os objetos do mundo externo. Então, a obra está dividida em sentidos. Então, cada capítulo da obra fala sobre um sentido específico, sobre o olfato, sobre o paladar, sobre a audição, sobre o tato e, principalmente, no mais longo dos capítulos, o capítulo da visão. Então, ali o Reed quer explicar de que maneira a mente humana percebe os objetos do mundo externo que, a partir de Berkeley e com o Hilme, são perdidos na filosofia. O Berkeley, com o seu imaterialismo, defendendo a compreensão de que não há substâncias materiais no universo, e o Hilme dizendo, como nós vimos na seção 142, por exemplo, que não podemos saber se há ou não objetos do mundo externo. Então, Reed, motivado por essas leituras, se dedica, nessa primeira obra, a mostrar como os seres humanos percebem, podem perceber e estão garantidos de que percebem objetos do mundo externo. Em 1785, Reed publicará o primeiro dos seus ensaios, que é sobre os poderes intelectuais, os poderes intelectuais da mente do homem, ensaios sobre os poderes intelectuais do homem, que é uma obra em que ele amplia o seu escopo e passa a examinar não apenas a percepção, mas outras faculdades mentais. Então, cada um dos ensaios é dedicado a uma faculdade particular da mente. Nós temos a faculdade, a faculdade da percepção, temos a faculdade da memória, a faculdade de abstração, a faculdade de raciocínio, a faculdade de julgar, a faculdade do gosto. Então, o Reed examina detidamente cada uma dessas faculdades, e explica como os seres humanos podem conhecer a partir delas. Então, o Reed, de modo algum, será um cético. O objetivo de sua filosofia, portanto, será responder ao ceticismo e explica de que maneira os poderes mentais, as faculdades mentais, funcionam e permitiriam o conhecimento. Em 1788, três anos mais tarde, ele publica seu ensaio sobre os poderes ativos, em que ele investiga os poderes da mente humana que estão relacionados à vontade, os poderes de agir, os princípios que motivam a conduta humana e também a filosofia. Ele apresenta nessa obra a sua filosofia moral, a sua compreensão, a sua compreensão de quais são os princípios morais que devem orientar a conduta humana. Então, começamos o nosso estudo do Reed com a leitura da dedicatória, a primeira parte que é uma dedicatória da investigação sobre a mente humana a partir dos princípios do senso comum. Então, para fins didáticos, eu gosto de separar a filosofia reediana, a filosofia do senso comum do Thomas Reed, em dois momentos. Há um momento positivo, construtivo, em que Reed pretende estabelecer os fundamentos de uma filosofia do senso comum, uma filosofia fundada sobre o senso comum da humanidade. Então, construtiva, positiva, vai nos mostrar como os seres humanos estão legitimados em conhecer a partir do senso comum. E há um segundo objetivo, que é um negativo, destrutivo, que é refutar a filosofia de autores que Reed entende como céticos, tal como Hume e Berkeley, mas não só estes. Mas eu vou discutir esse objetivo um pouco à frente. Vamos nos limitar ao primeiro objetivo geral, que é esse objetivo positivo, construtivo, de fundamentação de uma filosofia a partir do senso comum. Então, embora compreenda que haja coisas novas e de certa importância na investigação a seguir, não é sem timidez que consentir com essa publicação. O tema já foi estudado por homens de grande acuidade e inteligência, pois quem não reconhece Descartes, Malebranche, Locke, Berkeley e Hume como tais? Exatamente, praticamente a nossa, a história da filosofia moderna do nosso curso. Uma visão do entendimento humano tão diferente daquela que eles apresentaram será, sem dúvida, condenada por muitos, sem exame, como algo que procede de temeridade e vaidade. Então, Reed pretende apresentar um sistema, uma compreensão do funcionamento da mente, do modo como a mente humana funciona, uma compreensão alternativa, diferente da apresentada por todos esses filósofos clássicos. De Descartes a Hume, todos eles haveriam compreendido o funcionamento da mente de uma certa maneira. E aqui, Reed pretende apresentar uma maneira alternativa que se distingue de todas essas, que foja essa tradição de explicação da mente humana. E é por isso, essa seria a sua contribuição positiva, construtiva para a filosofia. Apresentar um novo sistema de filosofia, a partir do senso comum, em que se explica o funcionamento da mente de uma maneira alternativa, que não se assemelha àquela desses autores. O objetivo, o segundo objetivo geral, e lembrando bem que essa divisão é apenas didática, que ela não é explícita ou não é sistematizada nas obras reedianas, é apenas didática para que nós possamos compreender de um modo mais claro o que pretende Reed com a sua filosofia. Então, o segundo objetivo geral, ao lado de um objetivo positivo, construtivo, há um negativo, destrutivo. E o que o Reed pretende? Então, ele diz, Reconheço, meu senhor, a quem ele está dedicando a investigação, que jamais pensei em questionar os princípios comumente aceitos no que diz respeito ao entendimento humano, até a publicação do Tratado da Natureza Humana, no ano de 1739. O engenhoso autor desse tratado, segundo os princípios de Locke, que não era nenhum cético, construiu um sistema de ceticismo que não abre qualquer espaço para que se crê em qualquer coisa além de seu contrário. Seu raciocínio me pareceu justo. Havia, então, a necessidade de se colocar em questão os princípios sobre os quais estava fundado, ou de se admitir tal, perdão pelo erro, tal conclusão. Então, aqui, o Reed confessa que ele havia aceito os princípios, o modo como todos esses autores explicam o funcionamento da mente humana, do entendimento humano, até a leitura do Tratado da Natureza Humana, como disse, como havia dito anteriormente, que causou uma profunda impressão na mente do jovem Reed. Então, ele havia aceitado, teria sido ele próprio, um burkeliano, até a leitura do tratado. Com o Tratado, ele percebeu que o Hilme não deixava, a filosofia Hilmeana não deixava fundamento algum para conhecimento algum, levando a filosofia a um total ceticismo. E o que o Reed observa é que os raciocínios do Hilme eram corretos. A filosofia Hilmeana chega a conclusões que, a seu ver, são justas. Então, de que maneira ele pode lidar com uma filosofia cujos raciocínios são corretos? Então, havia necessidade de se colocar em questão os princípios sobre os quais estava fundado, ou de se admitir tal conclusão. Ou seja, é preciso, se os raciocínios, se o desenvolvimento da filosofia do Hilme está correto, é preciso atacar o fundamento, o princípio sobre o qual essa filosofia está fundada, que é o princípio que, aos olhos do Reed, é um princípio que está presente em Descartes, está presente em Malebranche, está presente em Locke, está presente em Berkeley, está presente em Hilme. Então, todos esses autores partiram do mesmo princípio, do mesmo pressuposto para fazer filosofia da mente, e foram, pouco a pouco, foram descendo essa ladeira rumo ao ceticismo total, até chegar nesse ceticismo total apresentado pelo Hilme. Então, essa é a leitura que o Reed faz da história da filosofia moderna. Os autores vão se desenvolvendo a filosofia a partir de um princípio, que eu ainda não indiquei qual é, logo vou indicar. Todos esses autores vão desenvolvendo a filosofia a partir desse princípio, até que nós chegamos no ceticismo radical. No ceticismo radical do Hilme. Então, nessa parte destrutiva, negativa do seu pensamento, Reed pretende apresentar uma crítica do sistema de filosofia vigente em seu período, que vai de Descartes a Hilme, um sistema que é fundamentalmente e proeminentemente cético. Então, o que o Reed entende é que o princípio da filosofia de Descartes, de Malebranche, de Locke, de Berkeley e de Hilme, é um princípio cético. Então, todos esses autores estão filosofando, empreendendo suas investigações filosóficas a partir de um princípio cético. Reed reconhece que esse princípio, na verdade, existe desde Platão, na verdade, ele diz desde os pitagóricos. Então, Platão teria aprendido esse princípio dos pitagóricos, teria passado para os peripatéticos, entre eles Aristóteles, e Descartes teria retomado esse princípio até o Hilme. E o Arnaud, ele considera que o Arnaud, o Antony Arnaud, não, ele, na verdade, o Reed não sabe, após uma análise minuciosa das obras do Arnaud, ele confessa nos poderes intelectuais, que não sabe dizer se o Arnaud é um filósofo que teria adotado esse princípio, esse princípio cético que teria levado a filosofia ao ceticismo radical do Hilme. O Leibniz, ele considera que o Leibniz não adota esse princípio, mas adota um tão polêmico quanto, que é o tão polêmico ou problemático, para ser mais específico, um princípio tão problemático quanto, que é o princípio da existência de Mônadas, e esse princípio também conduziria a filosofia ao ceticismo. Mas, dado a curta duração de nosso curso, eu não falarei sobre a compreensão do Reed sobre o Leibniz. Mas, então, o Reed observa que os raciocínios do Hilme parecem corretos. Então, se os raciocínios estão corretos, se as conclusões estão corretas, e as conclusões são de ceticismo radical, é preciso atacar a origem desse sistema, que é um princípio específico. O princípio, qual é o princípio desse sistema vigente? Então, para o Reed, todos os autores, ou a maior parte dos autores, do Descartes até o Hilme, teriam construído seus sistemas de filosofia a partir de um único princípio. Para a minha própria satisfação, ele diz, dispus-me a fazer um sério exame dos princípios sobre os quais esse sistema cético é construído. E não fiquei pouco surpresa ao descobrir que ele se apoia com todo o seu peso em uma hipótese, que é realmente antiga, porque é a divinda de Pitágoras, passando por Platão, pelos peripatéticos, e que teria chegado até a Idade Moderna, que é realmente antiga, e que foi geralmente aceita pelos filósofos, mas para a qual não encontrei qualquer prova sólida. Então, o Reed entende que esse princípio cético é apenas uma hipótese, e que os filósofos, em nenhum momento da história da filosofia, tentaram provar a verdade desse princípio. Então, não há qualquer prova sólida. Também vamos nos ocupar um pouco mais detidamente sobre esse ponto logo adiante, mas aqui nós estamos, eu estou introduzindo a filosofia uridiana, e, a seu ver, essa é a sua compreensão da história da filosofia. Há ali uma hipótese, uma hipótese no sentido de que não é um princípio adquirido a partir da observação e da experiência. Esses autores estão falando de algo que não foi observado, que não foi experimentado, portanto, seria apenas uma conjectura, uma suposição, de que a mente funcionaria de determinada forma. Não há prova desse princípio, de que a mente funciona dessa tal forma. E esse princípio, além de não ter prova, além de ser apenas uma hipótese, ele conduz a filosofia ao ceticismo total de Hume. Então, esse princípio, duas observações importantes. Esse princípio é apenas uma hipótese e não há prova sólida da verdade desse princípio. Então, já aqui, na dedicatória da investigação, nós já encontramos, já percebemos o início do ataque do Reed a esse princípio, a esse princípio que está presente em todos esses autores. Então, a hipótese a que me refiro, finalmente, depois de todo esse suspense, nós vamos saber qual é a hipótese, essa célebre hipótese adotada inquestionavelmente por todos os autores e que jamais teria sido provada. A hipótese a que me refiro é a de que não se percebe nada além daquilo que está na mente que o percebe. Que não percebemos realmente as coisas que são externas, mas apenas certas imagens e figuras delas impressas na mente. Que são chamadas de impressões e ideias. E aqui, nós temos a compreensão de Reed de que o que conduz a filosofia ao ceticismo desde Descartes até Hume é a noção de ideia. Nós vimos ao longo de todo esse curso a centralidade da noção de ideia na filosofia moderna em Descartes, em Malebranche, em Locke, em Berkeley, em Hume, que faz um acréscimo, faz uma separação entre impressões e ideias, mas ambas sendo entidades mentais. E a compreensão de Reed é que a suposição de que existem ideias na mente e que a mente humana percebe as ideias e não os objetos externos é essa suposição que haveria de levar a filosofia ao ceticismo radical. Isso é uma compreensão que está clara, por exemplo, nós a vimos claramente desde Descartes. Descartes já percebe as dificuldades que nós temos para provar a partir das nossas ideias, como existiriam objetos externos que corresponderiam a essas ideias. Então, nós vemos que o Malebranche também coloca dificuldades a ponto de dizer que nós percebemos as ideias na mente de Deus. Então, nós sabemos que o mundo externo existe apenas porque nos foi revelado. Vimos em Locke também que há um conhecimento sensível da existência dos objetos do mundo externo que não é demonstrativo e que não é intuitivo, que não alcança os graus de evidência dessas duas formas de conhecimento, mas que ainda assim pode ser entendido como uma forma de conhecimento. Vimos que Berkeley simplesmente abdica da compreensão de que possam existir objetos externos ou substâncias materiais em favor de um idealismo ou de um imaterialismo onde tudo que pode ser conhecido é a ideia e o mundo o mundo o externo se torna um mundo de ideias sensíveis existentes na mente de Deus e o Hume finalmente encontra dificuldades para se dizer se há ou não um mundo de objetos externos e acaba por ser cético a esse respeito. O Reed compreende que é o princípio de que existem ideias na mente e que nós percebemos a nossa mente percebe apenas ideias e não as próprias coisas é que conduz a filosofia a esse ceticismo. Então, ao postular que a mente percebe apenas ideias de fato nós estaríamos impossibilitados de conhecer o mundo externo de conhecer a própria mente como nos mostra Hume claramente aos olhos do Reed nós não podemos saber sequer se existe uma mente enquanto substância mental para além das próprias ideias. Então, essas são posições que vão sendo desenvolvidas paulatinamente ao longo da história da filosofia a partir de Descartes e que culminam nesse ceticismo radical do Hume nesse ceticismo radical riumiano. Então, não sabemos se há uma mente para além do conjunto das nossas impressões e ideias a teoria do feixe e não sabemos se há ou não um mundo de objetos externos consequentemente sequer podemos saber se há outras mentes. Então, esse sistema coloca esse sistema de filosofia que está presente em Descartes que Malebranche, Locke, Berkeley, Hume é um sistema representacionalista da percepção. Então, estabelece que o conhecimento dos objetos do mundo externo é mediado por ideias. Não apenas dos objetos do mundo externo, o próprio conhecimento da mente. Então, nós percebemos ideias, não percebemos aquilo que opera com essas ideias. Mas, essa teoria representacionalista estabelece que o conhecimento dos objetos do mundo externo é mediado por ideias. isto é, que o ser humano não conhece o próprio mundo, mas apenas imagens desse mundo. E é essa compreensão, seria essa a compreensão. Nós temos a mente que percebe uma ideia e o seu objeto, seja ele externo ou a própria atividade da mente, não pode ser percebido diretamente. Apesar de, tampouco, a imagem não está muito clara, nesse traçado que nós vemos embaixo da noção de ideia, está escrito not possible, não é possível que a mente passe da ideia diretamente para o objeto. Então, nós temos ideias que representam objetos, sejam esses objetos qualidades de objetos no mundo externo ou as atividades da mente e, portanto, nós não poderíamos, nós não seríamos capazes de conhecer diretamente nem o mundo nem a própria mente, daí o ceticismo radical. Então, essa teoria representacionalista numa versão dualista, claro, uma versão dualista como a de Descartes e Locke, porque na versão berkeleyana não existiria esse terceiro elemento que é o objeto e, numa versão cética de Hume, nós não sabemos se há esse terceiro elemento que é o objeto. Então, essa seria a compreensão de Reed da história da filosofia moderna, que se desenvolveria a partir desses três elementos. Então, esta hipótese, como já dito anteriormente, conduz a filosofia ao ceticismo. E esse, então, esse é o princípio, esse é o princípio do sistema vigente, esse é o princípio que conduz a filosofia ao ceticismo, que existem ideias na mente e que a mente percebe apenas ideias, então somente ideias, sem ter contato direto com outras existências. Então, se isso for verdadeiro, se essa hipótese é verdadeira, supondo que certas impressões e ideias existam na minha mente, não posso, de sua existência, inferir a existência de nenhuma outra coisa. Então, isso, o Berkeley mostrou muito bem como nós não somos capazes de inferir, a partir das nossas ideias, a existência de qualquer outra coisa, ou seja, de substâncias materiais, substâncias extensas, nos mostrando por que as ideias nos permitem, porque a partir de ideias não podemos falar em substâncias materiais, e o Hill me mostrou também claramente como nós não podemos falar a partir de nossas impressões e ideias de uma mente. Lembrando, a teoria do Feixe, a mente não é senão um conjunto de percepções, impressões e ideias conectadas por princípios associativos. Então, aquilo onde se encontra, aquilo em que essas percepções aparecem ou ocorrem, nós não podemos ter conhecimento disso. Se é uma substância material, se é uma substância imaterial, disso nós não podemos ter conhecimento. Então, a conclusão é que nós não podemos inferir desse princípio de que a mente entra em contato apenas com ideias, nós não podemos inferir a existência de nenhuma outra coisa. Minhas impressões e ideias são as únicas existências das quais posso ter qualquer conhecimento ou concepção. E elas são seres tão fugazes e transitórios que não podem ter existência alguma além do tempo que estou consciente delas. Então, as coisas existem enquanto nós estamos pensando nelas. Deixamos de pensar isso o Berkeley nos mostrou muito bem como nós precisamos da hipótese da existência de Deus ou de que as ideias continuam a existir na mente de Deus enquanto não percebidas por uma substância finita para que possamos dizer que o mundo continua a existir. Então, assim, de acordo com essa hipótese, todo o universo ao meu redor, corpos e mentes, sol, lua, estrela e terra, amigos e parentes, todas as coisas que imaginei ter uma existência permanente que eu pensasse ou não nelas, todas elas, sem exceção, desaparecem de uma vez. Então, Berkeley precisou de apelar a figura de Deus ou da mente divina que perceberia onde essas ideias existiriam e seriam percebidas todo o tempo em que não são percebidas por mentes finitas, por substâncias finitas para mostrar que o mundo não é aniquilado nem criado o tempo todo. Então, nós vimos isso um pouco mais detidamente quando falamos sobre o Berkeley. Então, no sistema de filosofia desses autores, desde Descartes, então, o Descartes, o Malebranche, o Locke, o Berkeley, nenhum deles pretendia ser cético, segundo Reed. Acontece que o princípio de filosofia, do princípio de seus pensamentos, essa hipótese ideal de que a mente percebe apenas ideias, estavam os conduzindo necessariamente, o Reed diz, exato e naturalmente, ao ceticismo, ainda que eles não quisessem, que não pretendessem ser céticos. Então, pensei não ser razoável, diz Reed, meu senhor, diante da autoridade de filósofos, admitiram a hipótese que, em minha opinião, anula toda a filosofia, toda a religião e toda a virtude e todo o senso comum. E descobrindo que todos os sistemas relativos ao conhecimento humano com os quais eu estava familiarizado foram construídos sobre essa hipótese, resolvi investigar esse assunto de novo, sem considerar qualquer hipótese. Então, o Reed diz que não é porque essa hipótese é aceita por grande parte dos autores, desses célebres autores, que ele não vai a questionar, que ele não vai questioná-la, sobretudo porque ela conduz a esse ceticismo radical, que não permite a religião, não permite a filosofia, não permite a virtude, ou seja, elimina o conhecimento, as ciências, elimina a fé, a religião, e elimina também a moralidade, segundo Reed. Então, é preciso examinar essa hipótese, verificar se há ou não há prova para ela, ou seja, se é de fato a mente humana funciona a partir de ideias, tal como se supõe Descartes, Malebranche, Locke, Berkeley, Hume, ou se a mente funciona de outra maneira, e é essa outra maneira de funcionamento da mente que será a proposta do Reed, que será esse, lembrando do seu primeiro objetivo geral, positivo, construtivo, é construir uma psicologia do funcionamento mental que não dependa da noção de ideia. Então, esse é um dos grandes objetivos do Reed ao empreender seu exame filosófico. Eu encerro essa primeira parte da nossa exposição sobre a filosofia Reediana, retomando alguns pontos. Então, filosofia Reediana, a filosofia do senso comum, ainda que eu não tenha falado do senso comum, falarei mais tarde, é claro, a filosofia surge como a resposta ao sistema cético de filosofia de Hume. Reed entende que ali há um ceticismo que está incrustado em um princípio que foi aceito por todos os autores, pelos principais autores, não só do período, mas que viria até mesmo da antiguidade, e que é preciso colocar em questão esse sistema, esse princípio dessa filosofia para que possamos, para que sejamos capazes de construir, fundar a filosofia sobre um novo ponto de apoio, um novo pressuposto que será o senso comum. e que será o senso comum.